Olá meninas, o vídeo de hoje é o passo a passo desse laço boutique com duas pontas utilizando essa fita vazada. Eu fiz esse laço através do vídeo da Milka Tropiano, eu não alterei nem as medidas porque eu achei esse tamanho bem interessante. Eu fiz esse rosa bebê, esse marfim branquinho, já é uma dica aí para batizado, pink, olha o detalhe do passador, bem interessante, azul, vermelhinho e esse marfim utilizando essa fita douradinha por baixo para dar esse contraste. Então você tem essas duas opções para fazer esse laço com essa fita. Se você gostou dos laços, curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal e não esquece de ativar o sininho das notificações e vamos ao passo a passo. Para fazer esse laço você vai precisar da máquina de curta-fita. Meninas, a Fitlase está fazendo uma promoção exclusiva para as seguidoras do canal na compra do kit, eu vou deixar o link na descrição desse vídeo, dá uma conferida lá que tem um descontão aguardando por vocês. Vou usar esse molde que veio em um dos kits para cortar a pontinha, eu já adesivei. Da pistola de cola quente, de linha de nylon plastificado para costura, de uma agulha número 7 ou número 8, de uma tesoura de arremate, da pinça de pressão e de alfinete número 29. Meninas, eu vou usar essa fita vazada para fazer o laço, essa é uma fita de gorgorão número 9, olha o detalhe. Eu comprei essas dez cores, mas na loja tinham 12 cores, eu que escolhi somente 10. E eu comprei nessa loja aqui, na loja Newstone, aqui no centro do Rio de Janeiro, na Rua Senhor dos Passos, número 286, loja 10, Saara, centro do Rio de Janeiro, fica ali bem próximo do Campo de Santana. Eu vou deixar o contato deles na descrição. Para o acabamento eu vou usar esse passador, ele tem um pontinho de luz bem interessante. Eu trouxe de São Paulo, trouxe esse douradinho e trouxe um prata também. Primeiro eu vou passar uma dica aqui para vocês. Olha, alguns buraquinhos, o detalhezinho está colado ainda, então você vai passar a unha assim, para você poder soltar, principalmente se você for usar ela com outra fita por baixo, para que apareça o detalhe. E aí você vai soltando. Deixa eu ver se do outro lado fica mais fácil aqui, tá vendo? Vai soltando, deixa eu ver onde tem mais, aqui. Pronto. Vou usar um pedaço com 35 cm da fita número 9, marco o meio e prendo o alfinete. 35 cm e marco o meio. E um pedaço com 50 cm também vou marcar o meio e prender o alfinete. Nessa ponta vou marcar 7 cm e prendo o alfinete. Nessa outra ponta também. 50 cm e marco 7 cm e marco 7 cm nas duas pontas. Essa é a fita número 9, um pedacinho com 10 cm dessa fitinha número 2. Vou usar esse bico de pato porque esse laço vai ficar bem levinho, não tem problema usar esse pequeno. Então, pego a fita de 35 cm e vou fazer isso aqui. Vou unir as pontas assim, prendo o alfinete, ficando assim. Vou reservar, pego a fita de 50 cm assim, seguro. Venho aqui e vou fazer isso. Vou posicionar essa fita rente a esse alfinete e essa que rente a esse outro também, deixando os 7 cm das pontas. Pego o alfinete, pego o alfinete e vou prender assim. Fica dessa forma. Agora, eu vou virar assim. Pego essa peça aqui, assim, viro ao contrário, posiciono aqui certinho, nesse quadradinho aqui, deixando a fita aqui bem rente a essa e aqui assim também. Solto esse alfinete aqui e prendo tudo junto. Vem aqui do outro lado e também vou prender tudo junto. Ficando assim. Vai ficar assim, as duas pontas estão desse lado. Agora, eu pego assim, trago esse alfinete até o encontro dessas fitas. Seguro, pego esse outro lado também, vou trazer o alfinete até o encontro das fitas aqui. Posicionando dessa forma, ficando assim. Agora, eu vou soltar esse alfinetinho aqui e vou prender tudo junto. Assim. Viro pro outro lado e vai ficar assim. Já solto esse alfinete aqui, pego a agulha e vou franzir daqui até essa pontinha aqui. Começo assim. Começo assim. E aqui eu vou fazer três ondinhas. Aqui tem pouca fita, eu faço somente três ondinhas. Assim. Arrumo o franzido. Vou dar duas voltinhas aqui. Duas ou três. Venho aqui atrás. Vou dar um nó. Dou mais um nó. Se você for prender na faixa, você pode aproveitar a linha pra prender. Solto os alfinetes. Solto esse aqui de trás também. Pego o moldezinho pra cortar a ponta e posiciono aqui na pontinha dessa forma. Venho aqui e corto. Viro pro outro lado. Vou unir as duas pontinhas assim. Posiciono. Venho aqui e corto. Pronto. As duas pontinhas estão certinhas. Dobre a pontinha da fita pra passar aqui por dentro do passador. Pronto. Depois eu abro deixando assim. Uma diquinha pra você limpar o bico da sua pistola. Você vai fazer isso com ela aquecida. Precisa pôr um papel ou um pano pra você proteger sua mão pra não se queimar. E você vai girar. Olha, o bico da sua pistola vai ficar limpinho. Eu vou usar essa fita amarelinha. Ela não tá exatamente igual, mas é o amarelo mais próximo que eu tenho. Pensei que tava com sobra de linha. Pensei, não. Tá cheio de sobra de linha aqui. Sobra de linha não dá na hora do acabamento. Olha. Corto a sobra de linha. Venho aqui e vou passar uma gotinha de cola. Pressiono. Dou uma voltinha. Vou segurar assim. E agora eu vou posicionar o bico de pato. Seguro assim e agora eu vou ver a posição do bico de pato. Eu vou girar o laço assim pra saber a posição. Então, esse vai ter que ser assim. Eu vou pôr ele nessa posição aqui. Assim. Passo mais cola nessa parte. Pressiono bem aqui na parte da fita. E agora eu vou posicionar o passador. Por acaso o passador tá saindo, mas eu ponho ele de volta. Vou posicionar ele certinho aqui no meio. Vem aqui atrás. E vou passar cola nessa pontinha dele aqui. Essa parte aqui é importante. O bico dessa pistola tem que estar limpo pra não fazer sujeirinha no laço. Abro e finalizo aqui pra dentro. Por dentro do bico de pato. O acabamento precisa ficar limpo sem resíduo. Esse não ficou resíduo. Se ficar resíduo, você limpa o bico da pistola. E aí você vem aqui e passa pra tirar o excesso de cola e os resíduos. Agora é só arrumar. Vou arrumar. Arruma as pontinhas pra que fiquem assim. Ele vai ficar com aproximadamente 12 cm. E eu gostei bastante desse efeito com essa fita sozinha. Porque deixou o laço bem levinho. Então você pode fazer até pra bebezinho. Se você gostou desse laço, curte, comenta, compartilha. Se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações. Até o próximo vídeo com mais laços.